A goleada do Atlético de Madrid por 4 a 0 e a festa de aniversário de Cristiano Ronaldo foram à pauta do Real Madrid durante toda a semana. Carlo Ancelotti, o único que teve que encarar a imprensa nos últimos dias, afirmou que não comentaria a vida pessoal dos jogadores e nisso ficou. A imprensa espanhola, por outro lado, noticiou a visita do presidente do clube ao CT do Real Madrid para uma conversa com o treinador e os jogadores. Agora, em meio a tantas notícias ruins, o Real Madrid terá que seguir garantindo a liderança do campeonato espanhol se não quiser entrar em uma crise. Do lado de fora, a torcida já demonstra impaciência com algumas das falhas do goleiro e a imprensa esportiva de Madrid está empolgada para ver uma substituição do titular. Na entrevista coletiva desta sexta-feira, prévia ao duelo contra o Deportivo de La Coruña, sábado no Santiago Bernabéu, o treinador garantiu que Cacilhas continua como número um. Não haverá troca no gol, Iker Cacilhas continua como titular, afirmou o antelote. Enquanto isso, o volante brasileiro Lucas Silva ainda não deve estrear entre os 11 iniciais. Lucas Silva não vai começar de início, mas sim, pode ser que jogue alguns minutos, explicou o treinador. Sobre a tão falada festa de aniversário de Cristiano Ronaldo após a goleada sofrida no Clássico de Madrid, o italiano disse não se preocupar. Segundo ele, o profissionalismo da equipe não vai ser afetado pela festa. Ainda sobre a má fase vivida pelo time, que agora está apenas um ponto à frente do Barcelona na liderança do espanhol, o técnico italiano afirmou que a derrota do Calderón não é normal, mas são coisas que podem acontecer. Estamos em uma semana-chave, o que pode acontecer nesses dias vai esclarecer o que pode acontecer no futuro, garantiu ele. Real Madrid e Deportivo La Coruña se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Espanhol, às 15 horas. O Real precisa vencer para se manter na liderança da Liga e não ser ultrapassado pelo Barcelona. Os merengues lideram com 54 pontos, o Barcelona é vice com 53 e o Atlético terceiro com 50.